TACA PAMIL Eu meti duas rabudas na shit Só confundi com as minas No game tua mergulha fixe Vão precisar de insulina Eu meti duas rabudas na shit Só confundi com as minas No game tua mergulha fixe Vão precisar de insulina Eu meti duas rabudas na shit Duas rabudas na shit Duas rabudas na shit Eu meti duas rabudas na shit Duas rabudas na shit Eu meti duas rabudas na shit Elas quer me chupar no meu clipe Da uma like e pensou que é meu kitty Toda tonta da forma que eu vesti Tá bem louca, tá puxando a minha dica Eu nem maio pra mim só sou um bitch Baby calma que aqui não tem ziti É só peru pra mim não a kiss Prometido é rabuda na shit Sem problema vou pagar a vip Toda boa é cópia da Nicki Minha dica afundou Titanic Ela mexe e é só porque é bitch Já tá grossa tá bitch e mais weedy Shake matina baby eu sou king Shake matina baby eu sou king E quando chegamos neste boda nos levamos Porque sabe se o assunto é money não tem problema Quando entramos neste clave levamos todas as rabudas Porque sabe que está com money bro Wow 2x rabuda no bros sabe que nem que da show Quando chegamos no clave arrastamos Todas niggas tamo Me metido é rabuda na shit Me metida é rabuda na shit Me metido, 2x rabudas na shit Me metido, 2x rabudas na shit Me metido é rabuda na shit Me metido, 2x rabudas na shit Olha um gajo não muda, no fim de semana vou ligar pra três rabudas Primeiro faço money, depois ligo para a miuda E quando tô em casa, mano, o clima não ajuda Todas minhas hoes têm grana, nenhuma é gold digger, então não se engana Tenho duas amigas em casa, enquanto é minha hoe Chaco a família em Havana, tenho muito money, quero mais, quero mais A minha hoe se conhecem, só que já não são rivais Todas elas se comportam como tais E os niggas vão tentar dizer que nós somos iguais Os querem ter a minha vida, depois vão dizer que não é merecida Enquanto eu falo com duas rabudas, que esqueci o nome eu só chamo querida E se eu ver mais duas rabudas na rua, precisam de ajuda, prazer eu vou J E se eu der conta que uma delas é minha fase, eu só vou sentir que não sei Da última vez não manhei, pediram money eu mostrei, mas só não achei E mesmo quando duas rabudas na shit, eu trago mais duas botinhas Eu meti duas rabudas na shit, só confundi com as minas No game tua mergulha fixe, vão precisar de insulina Eu meti duas rabudas na shit, só confundi com as minas No game tua mergulha fixe, vão precisar de insulina Eu meti duas rabudas na shit, eu meti duas rabudas na shit, eu meti duas rabudas na shit, eu meti eu Eu meti duas rabudas na shit, så confundi com as minas Eu meti duas rabudas na shit, eu meti duas rabudas na Diane Legenda por Sônia Ruberti